Previsão do Tempo Região Nordeste A cidade de Aracaju, em Sergipe, apresenta muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada e temperatura variando entre 21 e 26 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 60 a 90%. O município de Itambé, na Bahia, comemora aniversário com sol, poucas nuvens e temperatura entre 15 e 27 graus, a umidade relativa do ar está entre 40 a 100%. Com informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Previsão do Tempo na Rede Nacional de Rádio.